... sem penalidades e termine em outra hora. Você topa o desafio de uma rodada pesadelo? Leve os amigos e não pare de matar até chegar ao fim da estrada. Agora faça o seu trabalho e comece a limpar as ruas. Preciso que alguém cubra meu posto amanhã. Sem problema. Preciso que alguém cubra meu posto amanhã. Walker, Chris, vou ouvir vocês. Chris? Mãe? Há quanto tempo. Estava começando a achar que não viriam. Chega de caridade, Ray. Se quiser suprimentos, vai ter que resolver suas encrencas com o Phillips. Eu não vou ser mais o soldado dele. E devia fazer o mesmo. Qual é, Chris? Não me diga que ainda está caindo nessa história. Especialmente depois do que houve com o Jason. Não mete meu filho nisso. Olha, você sabe o que eu penso do Phillips. Mas ele tem razão numa coisa. Isso é guerra. O general ainda está se atendo aos dias de glória. Não tem mais chefe para servir ou que me inspire. Olha, eu entendo. Não, não entende. Vamos sobreviver aqui. Reconstruir. Sobreviver não basta. A gente tem que lutar. Não precisamos fazer nada. Quando foi a última vez que viu muitos contagiados juntos? O meu é que você está com a sua parte. O que você está com a sua parte? Não, 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 não. Não, não, não. Deus, adoro segunda-feira. Não brinca. Deixa comigo. Pensando bem. É por aqui. Boas-vindas à equipe. Boas-vindas à equipe. Boas-vindas à equipe. Boas-vindas à equipe. Pode pedir o que precisar. Boas-vindas à equipe. 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 O que vamos fazer, porra? Eles estão em toda parte. É melhor consultarmos o Phillips. Boa parte 2, aqui é Hope 1. Está na escuta, câmbio. Chegamos. Preciso de todos os sentidelas na Ville agora. Entendido? Entendido. Copio ou desligo? Ouviram as autoridades. Vamos logo. É... não tá muito com cara de saída. Eu acho que gostam de mim demais da conta. Vem carregando. É por aqui. Ai, deixa eu vir aqui! Me desculpa aí. Que porra é essa? É isso aí! Ainda vou cedo pra agradecer. Não. 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 Por que eu? Por que eu? Por que eu? Lá atrás! Ah, a gente tá ferrado. Vamos nessa. Precisamos ir andando. Vem fechando aqui. Vem carregando. O que foi que eu te fiz? Qual é, garoto? Olha pra onde atira. Irmão! Ah, mas que pepino é essa sua situação. Valeu! Que sujou todo! Olha o que já era! Oh! Vem aqui! Caramba! Vem! Me levanta aqui! Oh! Oh! Vem aqui! Caramba! Você pesa mais do que parece! Valeu. É por aqui! Eu vi gente escorregando numa. E nunca levantaram. Legal. Me ajuda! Tem alguém ainda por aí? Precisamos de ajuda! Encurralaram a gente! A gente te ouviu. Graças a Deus! Estávamos achando que éramos os únicos. Precisamos de ajuda. Estamos presos no velho... Puta merda! Não sabia que existia um lance como excesso de atenção. Preciso recarregar. Quem atirou em mim? Podia ser divertido. Não fosse pelas coisas querendo me comer. Podia ser divertido. O que temos aqui? Ah, merda! Recarregando! Vamos! Bom, a gente ainda está esperando. Então, a gente. Tem que andar perto. Deve ter doido. Carregando! Merda! Vai carregar! Ficou mais difícil ou é impressão minha? Levanta! Valeu, Holly. Bom trabalho, pessoal. Ninguém botou o nome nisso. Vem ver o kit mesmo. Vamos ver o que tem aqui pra gente. Ali! Cara, pode ter qualquer coisa aí. Precisa disso aí? Olha! A gente vai meter broca? Então, bora! Vamos! 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 Pega! Não! 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 Estoura a cabeça dele, porra! Rápido! Vamos! 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 Oh! Uma ajudinha aqui e a Ben! Ajuda aqui! Eu te ajudo, Evangelion. Alguém tem um kit médico? Valeu, Holly! Nicole! Vê se vira direito! Acorda, velho! Tá bem que acabou esse negócio. Vai deixar a porta aberta mesmo? Vem logo! Anda logo! Viu aquilo? Tô sem munição! Tô sem munição! Tô precisando de uma delas agora! Tô sem munição! Tô sem análise! Vou te remendar. Nós somos amigos, cara. Pode sair daí. Eu não pedi que viessem aqui. Melhor irem embora. A porta já tá avisando. Ou vieram pra comprar. Peguem o que precisarem e vão embora. Tô pronto. O que temos aqui é o pé. Tem coisa errada aí. Ai, merda! Ai, vou dar o fora daqui! Preciso recarregar! Não vamos causar! Olá! Não! Já tem que vir aqui! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem! Por aqui! O que é aquilo? Cole! Cuidado! Opa! Fusão de assalto! Tirem os pontos fracos! Conseguem os tiros! Tuspidor ali! Vem! 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 Fogar, cuidado! Não! O avanço já não caiu! Vem ali. Eu te ajudo. Preciso de uma vez daqui. Valeu! Vem! 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 Granada! Aí! Pega! Não se mexe! Deixa de buraco! Toma! Pô, já tenho que me cuidar aqui. Com força, tenho que cuidar dos outros. Carregando! Preciso recarregar! Eliane, tire lá! Me ajuda! Vem um instante, por favor. A primeira vez é de graça. Mas tenho certeza que essa não é o primeiro. Toma! Tem munição aqui. Sem saída! Não vejo tantos contagiados assim desde o colapso. Merda! Talvez nem naquela hora. Agora não importa mais. Vamos nos concentrar em voltar pro Forte Hope. Tem caixa de munição aqui. A gente vai precisar de armas maiores. Bem maiores. Não vou deixar você sendo gravado. Obrigado, hein? Recarregando! 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 Tô na merda aqui! Valeu por notar, viu, galera? Você tá bem? Sim, eu tô bem. É só empolgação. Só isso. É só isso! vo! Tô em frente! Descubidora! Tô no mar. Vai! Não vai. Recarregando! Me parou! Estou na dor! Viu aquilo? Pronto, eu estou aqui. Não preciso disso. Comissão! O que temos aqui? Munição! Garotão! Preciso recarregar! Vai fora! Coloque! Melhor transpar disso agora. Viu aquilo? Não, não desce para o porão! É o que meu cérebro está me dizendo agora. Alguém não está entendendo o recado. Aqui! Pega isso! Comissão aqui! É uma coisa! Por que parece que não tem palas batem mas não entro? Não sei mais, galera. Vamos nessa. Easy. Assim que eu terminar de recarregar, você vai se ferrar. Segura. Me cobre. Recarregando. Olhem, cuidado. Vamos, vamos, está aqui. Vamos, vamos, vamos. Segunda missão. Vou recarregar. Recarregando. Cuidado. Para de se mexer. Eu não tenho tempo para isso. Valeu. Vou recarregar. Munição! Alguém! Recarregando! Eu acabo contigo mesmo que eu morro. Já tenho que me cuidar aqui. Não me força a ter que cuidar dos outros. Nossa, você perde. Por que esses troços demoram tanto para morrer? Não me sentia. Não me sentia. Não me sentia. Tem um garotão aí. Não esquenta, meu bem. Estou contigo. Capitão! Cuidado! Para de se mexer, porra! Só isso é esse, Eduardo. Não tenho ligão. Pronto, meu bem. Eu devo uma. Precisa disso mais do que eu. O que temos aqui? Aqui. Você está precisando disso aqui. Tem luz ali! Vou pra cima! Você vai ver só quando eu colocar as balas nessa arma de novo. Valeu, valeu! Carregando! Mais quando a gente arranca os termos. Aí, tamo perto. Quase dá pra ver a nossa casa daqui. Acho que é a nossa casa, não é? Eu não fui feito pra essa vida. Quer dizer, eu fui feito pra viver. Você entendeu, né? Eu adoro a parte de viver. Oba! Cuidado! Precisa recarregar! Achei uma hora nele! Atenção! 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 Valeu, mãe. Tô aqui. Atenção! Não, cara! Não! Não! Vou pra tu pra vir! Para com isso, idiota! Antes que alguém se machuque! Desculpe! Sai de mim, porra! Munição, se precisar. Legal! Vou te remendar, rapidinho. Valeu, meu bem. Se vai de mim, porra! Recobre! Recarregando! Tá vendo? Aguenta aí. Minha cara? É a cara de gratidão.